003, eu convido de São José do Rio Preto, com Tom Vister James, chega ela, Maria Eduarda Silva, a campeão da noite de hoje! Ela que vai chegar para os aplausos de vocês, Maria Eduarda Duda, ela que fez o tempo de 17.003, pode aplaudir, galera! E a campeã da noite de hoje, vale no ANTT! Simplesmente o melhor campeonato dessa modalidade em todo o país! Sem dúvida nenhuma, Tatulana, a ANTT chega em seu 13º campeonato, com parceria com a BQM, classificando duas competidoras para a Copa dos Campeões sem avalé pela BQM! Mas chegando, Maria Eduarda Silva, chegando aqui seu pai...